Maria Gadu e a produtora Lua Lessa oficializaram a união em um cartório no Rio. As duas já moravam juntas, mas segundo a revista Veja, sempre tiveram vontade de assinar o acordo de união estável. A festa para celebrar a data aconteceu na casa das duas lá no Rio. A filha de Raul Gil, Nancy Gil, usou as redes sociais para fazer um desabafo familiar forte. Segundo ela, seu irmão Raul Gil Júnior, o Raulzinho faz de tudo para prejudicá-la. Ela já tinha reclamado dele em agosto, também por meio de redes sociais. Na ocasião, Nancy disse que foi tirada do elenco de jurados do programa do pai pelo próprio Raulzinho. Parece que Cauã está tentando reatar com Grazi. A informação é do jornal O Dia, que garante que, embora o ator esteja tentando voltar para a loira, ela não aceita a traição dele. Grazi e Cauã teriam terminado depois de seis anos de casamento por conta de um suposto affair do galã com Isis Valverde. Isis e Cauã contracenaram em uma ministérie que será exibida em janeiro do ano que vem. Carol Dantas, mãe do Filhos de Neymar, teria confessado para amigas mais próximas que decidiu terminar o namoro com o jogador e assumir publicamente outro relacionamento porque cansou de ser enrolada por ele. Apesar de estar com Bruna Marquezine, parece que o craque sempre deu esperanças para Carol.